Olá meus amigos do meu canal tudo beleza com vocês olha hoje que eu vou explicar para vocês como que eu faço aqui em casa o canjica de milho galera como que eu faço maneira simples e vocês vão gostar e também vai ver como vai ficar delicioso e tem um detalhezinho que eu não faço viu galera muita gente faz isso e eu não faço eu vou explicar para vocês porque eu uso aqui o que todo mundo usa né que é o leite de coco você escolhe a marca que você quiser leite condensado também mococa o que você quiser eu não ganho para fazer uma propaganda então isso aqui está mais barato fica ótimo também do mesmo jeito tiver dinheiro comprar o melhor também sem problema o detalhe é o seguinte esse milho aqui galera eu costumo deixar no mínimo 12 horas de molho você pega uma vasilha coloca ele dentro e enche de água e deixa ela de molho como se fosse fazer um feijão também molho depois de 12 horas joga fora lava lavou ele belezinha colocou para cozinhar o grande detalhe galera já acabei de cozinhar aqui tá vendo ó os grãos já tá do jeitinho certo para poder você colocar os ingredientes aqui aqui dentro vai o que um litro de leite vai o mesmo tanto de leite condensado e esse daqui ó esse leite condensado e esse daqui você coloca aqui dentro e aí você vai colocar o açúcar eu vou explicar para vocês como que é que que muitas pessoas fazem eles cozinham isso aqui também não cozinhou a canjica pega esse caldinho aqui ó e joga tudo fora galera não pega esse caldinho aqui ó e lava lava os grãos ele fica tudo sequinho assim ó então eu não faço isso porque o grande sabor também da canjica está aqui ó óleo não fica bonito esse caldinho fica um grande sabor e fica delicioso esse caldinho aqui não joga fora não galera esse aqui é um dos segredos que tem para a canjica ficar muito boa e ficar com a qualidade o sabor delicioso então não jogue fora não abre coloque o jeito que tá aqui você vai colocar os ingredientes aqui dentro beleza esse é um detalhe vou colocar os ingredientes aqui vou explicar o outro detalhe para vocês também dá uma mexidinha geralmente demora depois que ele que ele ficou lá de molho os 40 minutos uma hora já fica cozido aqui aí tá no ponto de você colocar aqui dentro vou colocar os ingredientes aqui dentro um por um e já mostra pra vocês como vai ficar como eu tô sozinho então eu vou abrir o leite condensado já vou jogar aqui dentro e também vou jogar esse aqui já tá até aberto até colocar aqui pra vocês verem alguns falam assim eu gosto de aproveitar o máximo o leite mais possível aí fica um leite dentro ó coloca água aqui dentro e jogo lá também aí ó coloquei água pra usar tudo ó ó lá sai mais um pouquinho de leite meio pouquinho só vou utilizar a economia total galera vou abrir isso aqui e jogar ali dentro hein galera acabei de colocar o leite condensado ali dentro e olha que eu vou pôr ó nessa aqui açúcar galera mesma quantidade que você colocar de leite condensado você coloca de açúcar deixa eu só raspar isso daqui pra jogar tudo lá dentro hein deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando ó tá vendo já como tá todo aquele caldo subiu aqui pra cima né coloquei o leite condensado o açúcar né subiu ó como que o caldo já aumentou só com o leite condensado agora vamos colocar o leite normal agora coloquei galera o leite aqui ó detalhe não coloque um litro de leite não viu galera presídio for 500 gramas só de milho de canjica uma lata dessa de leite condensado né e ela é 395 gramas tá vendo é você coloca 3 dessa aqui de leite é o suficiente 3 quase minha dessa de leite é o suficiente depois que tiver pronto um detalhe quando ele estiver pronto pode ser que quando ele esfrie aí vai precisar de mais de leite aí você coloca depois isso mas nesse processo aqui ó de apuração essas três quantidades de leite condensado aqui né que você colocar 3 dessa aqui de leite normal é o suficiente não precisa se preocupar não que vai ficar muito bom agora aqui ó já tá todo mexido tá vendo aí muitos falam assim aí agora esse leite aí vai ferver e vai derramar não ferve não galera não derrama deixa no fogo baixo que ele vai derramar não deixa dentro essa vasilha aqui ó deixa uma escumadeira uma concha dentro sempre de ferro abaixo o fogo que ela não vai derramar logicamente que de vez em quando você vai ter que vir aqui dar uma mexidinha para não grudar no fundo né porque esse aqui é milho ó para não grudar no fundo você vem dar uma mexidinha agora eu vou colocar um ingrediente especial aqui dentro hein aí galera nesse processo esse ingrediente especial ó canela em pó você pode pôr em pó ou em casca aqui em casa o pessoal gosta muito em pó a quanto é a quantidade aí você que coloca dependendo do gosto de vocês né aqui eu coloco sempre umas 3 colheres ó isso aqui é 3 colheres é o suficiente aí você dá aquela mexidinha aqui ó mistura tudo esse gosto ele vai passar os carocinhos da canjica aí fica muito bom né muito bom mesmo só dá mexidinha aqui vocês percebem que a maioria das receitas que eu coloco aí pessoal é bem simples e algo que eu já faça 30 anos né que eu cozinho sempre aqui então sempre faço receita mas é simples não é aquela coisa complicada que ninguém vai conseguir fazer não então essas receitas são bem fáceis bem tranquilo e você vai ver que vai ficar bem legal lembra daquela receita de fitatilápia usando água com água também bem bem simples pessoal assistiu bastante muitas curtidas muitos comentários quero até agradecer a todos aí pelos comentários que fizeram lá compartilhamento que fizeram realmente vocês estão de parabéns por estar me apoiando aí também nesse projeto vocês sabem que o meu objetivo é a criação de peixes de lápis e carpas coloridas e sempre quando possível também gosto de mostrar algumas partes da culinária que eu faço já há muito tempo também beleza galera vamos esperar aqui para ver como vai ficar aí e aí vocês vão ver como vai ficar delicioso na hora que estiver prontinho daqui a pouquinho tudo isso aqui some galera todo esse marronzinho que ele vai sumir daqui a pouquinho vai dissolver na no leite que você colocou aqui ó e vai ficar show de bola beleza daqui a pouquinho eu mostro para vocês enquanto isso vocês estiverem gostando das informações desejarem curtir aí e se inscrever no canal também será um prazer ter vocês aí comigo tanto na criação de peixe de vez em quando alguma culinária aí para vocês se desejarem deixa o sininho ativado aí para sempre estar recebendo novidades do meu canal essa culinária só vou estar mostrando uma vez por mês tá galera só uma vez por mês que eu vou estar mostrando essa culinária aqui para vocês vou dar uma paradinha aqui no vídeo até ficar pronto aqui aí depois eu já volto para mostrar como que ficou galera já chegou na consistência ideal tá vendo aqui o caldinho ó olha como ele tá legal ó bem grossinho ó muito bom vou colocar aqui para experimentar e já falar para vocês se ficou bom ou não aí galera já coloquei aqui ó prontinho fumacinha saindo ó que maravilha muito bom percebeu que o caldinho ficou bem grossinho ó então é assim que é a canjica galera a canjica feita especial do meu canal peixe é show pode fazer na casa de vocês vocês vão gostar bastante vou desligar vou comer essa belezura aqui espero que vocês tenham gostado aí mais uma dica do meu canal para vocês peixe é show galera próximo mês somente tem outra novidade para vocês durante esse mês aí tem vários vídeos sobre a criação de peixe em vão acompanhando aí beleza um abraço a todos até o próximo então e aí Obrigado.